E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Alex, hoje a gente vai continuar a nossa saga de videoaulas sobre GameMaker Studio E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre funções e scripts Por que funções e scripts? Se você já deu uma olhadinha Você já viu, ah, mas só tem scripts e funções, não são a mesma coisa? É, é a mesma coisa, não tem diferença aqui Mas eu coloquei funções e scripts no título só pra todo mundo pegar, né? Quem conhece por script, vai vir pelo script Quem conhece por função, vai vir por função Vamos começar aqui no nosso material auxiliar E primeiramente, o que é uma função, né? Uma função é uma estrutura que permite chamar um bloco de código através de um identificador Com ou sem argumentos E ele pode ou não retornar um valor Uma função também pode ser chamada de script, procedimento ou método Aqui no GameMaker fica mais o termo script Em outras linguagens são usados mais o termo procedimento, função mesmo e método, né? E lá ele tem umas diferencinhas básicas, né? Os procedimentos, eles não retornam valores E as funções retornam Essa é a diferença básica Métodos é em linguagens orientadas a objetos, né? Como Java, C++ Aí os objetos tem os métodos, né? Que são funções incorporadas nos objetos, nas classes Mas isso aí é história de outra linguagem Aqui a gente só vai acostumar com o termo função e script mesmo, tá? Tranquilo Funções embutidas Como a gente já viu nas outras aulas O GameMaker já vem com várias funções pré-prontas, né? A gente já usou na nossa aula Instance Create A gente já usou GetString, se eu não me engano Instance Destroy Acho que PlaceFree a gente não usou Que é uma função de colisão E GameEnd também a gente não usou Que é uma função que termina o jogo, né? Ele fecha o jogo Aí pra nós sabermos, né? Quais que são as funções que o GameMaker já possui A gente pode teclar F1 e ir na referência, né? Ou a gente pode ir numa lista aqui No menu Script Vamos lá no GameMaker pra você ver Menu Script Opção Show Building Functions Aí vai ser mostrado todas as funções incorporadas do GameMaker Tem função pra áudio Background Tem função de desenho 3D Tem função de data, né? Pra você criar data Tem função de desenho Desenhar Círculo Surface Tem função de lista, né? Mapas Pilhas Listas, né? Função de mexer com arquivo Tem função de teclado De joystick De movimento De física Tem função pra Todo quanto é gosto, né? Você vai manipular o GameMaker Basicamente através dessas funções aí Certo Tirando essas funções embutidas, né? Que a gente usa A gente pode criar a nossa própria? Então a gente pode criar a nossa própria função E a nossa função Ela pode ou não ter argumentos Ou pode ou não Retornar um valor E a gente vai aprender a fazer Uma função aqui Um script, né? Então vamos lá Vamos fazer o nosso primeiro teste Criando um script, né? Vamos lá pro GameMaker, né? Da Shift Control Mais C, né? Que é um atalho rápido também Mas eu prefiro Clicar do lado da pastinha Como que eu já falei Nas outras aulas, né? Vou até copiar esse código aqui Pra ser Um pouco mais rápido E a gente vê já O que ele faz Vou criar aqui um objeto, né? Ele que vai chamar o script Object Control E vou criar aqui um script, ó Create Script A gente tem que dar um nome pra ele, né? Lá eu chamei de registro É por esse nome que a gente vai chamar Essa função aqui Esse script Aqui eu vou colar o código Vou só explicar brevemente o que ele faz, né? Eu já usei um exemplo parecido Em outra aula Explicando o do útil Qualquer coisa Você volta aí na playlist E dá uma olhada Pra ver como que funciona Mas basicamente O que faz é o seguinte Ele É... Aparece uma caixa de diálogo, né? Do Windows Pra você inserir um texto, né? No caso ele pergunta Qual é seu nome E pra você inserir Um texto Se você não inserir nada Ele vai perguntar de novo Porque, olha aqui, ó Faça isso Até que Str Não seja Uma string vazia, né? Então qualquer coisa Que você colocar Ele já sai Beleza Assim que você colocar qualquer coisa No caso seu nome, né? Aí ele vai retornar Esse valor Str Então ele vai retornar Uma string, certo? Então vamos lá Nosso objeto Adicionar o evento Create Vamos adicionar o código aqui Colocar meu nome Igual A Registro Todos Os scripts, né? Eles terminam em Parênteses, né? Abre e fecha parênteses Se eles não tem argumento Aqui dentro, né? Você pode colocar argumentos No caso lá A gente não usou É só Abre e fecha parênteses Só por isso aqui Você já identifica O que é um script Uma função A gente já usou Bastante em outras aulas Então você já deve estar Sabendo bem Mas o que ele vai fazer aqui Vai executar aquele bloco De código Do registro Ele vai pegar aqui E retornar o valor De str Então a mesma coisa Que o registro Ter o valor Do str Ele vai guardar Na variável Meu nome Então Vou fazer um teste Aqui também, né? Tem uma função Chamada Show Message 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 E a gente vai colocar aqui Meu nome Então após eu digitar Na Na caixa de De diálogo E guardar na variável Meu nome Ele vai mostrar Outra caixinha de diálogo Numa mensagem Só com o botão ok O meu nome O nome que eu digitei Certo? Então vamos testar Só deixa eu criar Uma room aqui Rapidamente Colocar o objeto, né? Senão não vai executar E testar Então primeiramente Ele vai pedir o nome, né? Se eu não escrever nada Ele vai pedir de novo Aí Já pediu meu nome Qual o seu nome Se eu der ok Sem digitar nada Ele vai pedir de novo Então vou colocar Alex FC Dá ok Aí ele vai mostrar Uma mensagem Com Alex FC Muito simples Vamos voltar No Game Maker É assim que funciona Uma função, né? Que retorna um valor Poderia ser uma conta Aqui, por exemplo A gente Vou apagar aqui E vou criar outra função Não, vou deixar essa daqui Vou criar outra aqui A de conta seria Soma Aí a gente usaria Argumento Então eu vou Mostrar o outro exemplo Primeiro Vamos lá no slide Aqui é como Que a gente fez, né? Foi lá no Create E criou Agora a gente Agora a gente vai usar Argumentos Argumentos Também chamam Tem um sinônimo Sinônimo parâmetros, né? Você pode ouvir Essas duas formas, né? Argumentos e parâmetros É a mesma coisa Então a gente vai usar Esse código aqui O que ele vai fazer? Ele vai desenhar Um texto com sombra Certo? Então é o seguinte Eu vou explicar O que faz cada parte O nome dele é DrawText Primeiro eu vou ensinar Esse macetinho Aqui no começo, né? Tem um comentário Com barra tripla Aqui no começo Pra que serve isso No No script, né? Quando a gente for Lá nos nossos objetos, né? Ou outros scripts também Quando a gente Chamar DrawText Ele vai aparecer Justamente Isso que tá escrito aqui Só que aqui embaixo Tá vendo? Quando eu Clico no DrawText Ele aparece aqui Que é o X, o Y E uma string Então é isso Que vai aparecer No nosso script Quando a gente For usar ele Em outros Códigos, né? É opcional Isso aqui, tá? Você não é obrigado A colocar Mas por questão De organização É sempre bom Colocar Certo? Então aqui Primeira linha Ou terceira, né? Aqui no caso A gente vai selecionar A cor preta, né? Como o Game Maker Ele trabalha Com máquina de estado Ele funciona assim A gente seleciona A cor preta O que vier pela frente Vai ser desenhado Na cor preta Até que a gente mude Aqui na frente A gente vai mudar ela Mas eu já vou explicar Então a primeira coisa Que vem É a sombra Então a sombra É o argumento 0 Aqui que entra A mágica, né? Dos argumentos O argumento 0, né? O argumento 0 É o primeiro argumento O argumento 1 É o segundo Que é o Y O argumento 2 É o terceiro Que é o texto, né? O string E o argumento 3 É o quarto Aqui Você pode usar até o 16 Ou não Até o 15, né? 16 não Deixa eu testar É Até o 15 Então são 16 argumentos No total Que você pode ter Na sua função No seu script Aqui É o 3 Tem outra forma Também de utilizar Mas a gente Não vai trabalhar Que é com o argumento Que é um array Mas a gente vai usar Esse que é o mais básico E mais fácil de entender Então, retomando O que é o argumento O argumento É O que vai ser substituído Na função Quando você jogar Aqui um valor Por exemplo Você jogou 20 O argumento 0 Vai ser substituído Por 20 Aqui você jogou 10 O argumento 1 Vai ser substituído Por 10 Aqui no texto Você colocou É Videogame Então, aqui no Argumento 2 Vai ser Videogame Entendeu? Então, aqui o primeiro passo Foi desenhar a sombra Ela está deslocada Na horizontal Para a direita Um pixel Para a direita E na vertical Um pixel Para baixo Então, ela vai ficar Com aquela sombra Projetada Beleza O segundo passo É desenhar o texto Que vai ficar por cima Então Argumento 3 Que é a cor Que vai ser do texto Então, você vai poder Selecionar a cor Da frente E em seguida A gente desenha o texto Na posição normal X Y E String Certo? Então, a gente vai lá No objeto agora E vamos usar Essa Tática Deixa eu só deletar O código antigo Ele vai pedir o nome De novo Lá Vou digitar Draw Texto Olha lá Ele já aparece E aqui embaixo Também O que a gente Digitou Exatamente Lá naquele Comentário Com barra tripla Beleza? Então, vamos aqui 20 20 Texto Vou colocar Este É Um Texto Com sombras E a cor E a cor Eu vou colocar Branca Mesmo C Right Certo? Deixa eu aumentar aqui Para aparecer tudo Beleza Então, vamos executar Segundo nos meus cálculos Vai desenhar um texto Com sombra Ah lá Apareceu certinho Este Um texto Com sombra Por que que não Apareceu O Acento Se você já teve Esse problema Você já deve saber Porque Também é bem fácil De encontrar a solução Na internet Por padrão Como que o Game Maker Trabalha com a língua inglesa Por padrão Não tem acento No Game Maker Então Eu digitei o E Aqui Então o E Ele não tem No padrão E ele não foi Desenhado aqui Então O que que a gente Tem que fazer Nesse caso Criar uma fonte Vim aqui A fonte Escolher O tipo Aqui Está do 32 Do carácter De 32 Até o 127 Você pode verificar Aqui Que não tem acento Então Você tem que vir aqui Deletar ele E adicionar um novo Aí Aqui você coloca O ASCII Ó O padrão ASCII Que já contém os acentos Ou o normal Você pode ver Não tem acento Então Você vem aqui E coloca o ASCII Vai dar ok Né Deixa eu dar o nome Da fonte Só de fonte Para ficar diferente Eu posso ir lá No No próprio script Mesmo Se eu quiser Que seja Com a fonte Diferente Eu venho aqui No próprio script E coloco Um Draw Set Fonte Questão Da máquina de estado Eu vou explicar Separadamente Num vídeo Porque Apesar de fácil Também não é tão fácil Assim né Você tem que Entender da ordem Dos eventos Da ordem de criação Das instâncias Que eu já expliquei Lá na aula Sobre objetos É bom você Dar uma olhada Lá também Mas isso que resolve o problema Deixa eu finalizar o jogo aqui E agora Criar E n2 Ele vai retornar A soma Desses dois É muito simples De fazer Para confirmar Vamos lá No create E vamos colocar Dentro De um show message Soma 5 E o segundo argumento 8 5 com 8 Vai dar 13 Certo Então vamos Vamos ver o que vai dar No show message Ele vai aparecer 13 Ah lá 13 Certo Vamos Testar mais uma vez Vamos ver se você Entendeu O return Que a gente usou aqui Ele vai retornar Um valor da função Você pode ter um código Aqui enorme Fazendo várias contas E no final Retornar um valor Ah Você pode usar No meio do código Pode Você pode usar No meio do código Desde que seja O valor que você Está procurando Porque por exemplo Se você colocar Um return aqui E ter parte do código Que é importante Aqui e tem que ser Executado Ele não vai ser Executado Quando retorna Ele retorna o valor E sai da função Então ele vai ter que Executar de novo Para entrar aqui E se ele nunca E sempre por exemplo Aqui Se eu colocasse Um código importante Aqui Eu vou até fazer Um teste Para vocês verem Vou colocar Um show message Aqui Deixa eu apagar Esse aqui Para vocês verem Que ele não é executado Quando chega ali No return Vou colocar Esta mensagem Não vai aparecer Aparecer Não vai ser executado Porque chega no return Ele para Ele sai da função Quer dizer Ele está retornando Para o percurso Do código original 13 E não executou O código Que a gente colocou Aqui embaixo Eu poderia colocar Zilhões de linhas De código Aqui embaixo Do jeito que ele está Ele não ia executar Então Por exemplo Você colocou Dentro de uma condição Por exemplo If Energia Faz de conta A gente Tinha uma energia Maior que 50 Retorna A soma Se a energia Não for Maior que 50 Retorna Outra coisa Retorna 0 Faz de conta Certo Então quando ele chegar Aqui Naturalmente Ele já nem executaria Porque um If else Ou executa Um ou executa Outra Poderia ter Outra condição Aqui If Energia Maior que 80 Por exemplo Ela poderia Chegar aqui Ainda Não é Não se ela For 80 Ela não chegaria Isso mesmo Não chegaria Porque 80 81 Já é maior Que 50 Então ele executaria Esse aqui E nunca Esse código Chegaria a ser Executado Também Então você tem Que ter cuidado Na hora de retornar Os seus valores E voltando Aqui Você pode usar Qualquer bloco De código Que você quiser Não precisa Retornar Um valor Você pode Usar ela Como um Procedimento Ela só Faz uma coisa Tipo um código Que você usa Muito E repetidamente Por exemplo A criação De ordem De inimigo Aí você Só precisa Mudar alguns Parâmetros Tipo Velocidade Da criação Tipo Quantidade Do inimigo Que é criado Na hora E não precisa Retornar valor Então É só Um jeito De você Economizar O seu código E aprimorar Agilizar Automatizar As coisas No mais É isso Pessoal Não tem Muito o que Acrescentar Eu acho Que eu até Me estendi Um pouco No assunto Porque é Bem simples De entender Vocês podem Consultar Aqui as Funções Pré Prontas Que tem No Game Maker E Testando Tem várias E sempre De olho Na referência Aqui Qualquer coisa Você tenha Dúvida Da função Você vem Aqui Show Message Por exemplo Você digita Control F1 E ele vai Direto Para a Ajuda Da Da Função Ele mostra Qual é o argumento Aqui é str Que é um string Tal 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 Que retorna Nada Show Message Não retorna Valor nenhum Então é sempre Bom Você Vim aqui Na Na referência E consultar O que Cada função Faz Apesar De ele dar Uma descrição Básica Aqui embaixo É sempre Bom Vim aqui E olhar Tranquilo Então por enquanto É só Eu acho Que na Próxima aula A gente vai Falar um pouco De função Matemática Mas talvez Eu vou repensar Um pouquinho Essa aula E começar Logo A parte De jogos Mesmo Eu vou começar Talvez com Jogos top down Que é o mais simples E depois a gente Vai partindo Para os mais difíceis Plataforma RPG Porque essa parte De linguagem A gente praticamente Já terminou Não tem mais Muito o que falar Porque o resto Agora é Só depende De você Que é o programador Certo Então Grande abraço A todos vocês E Até a próxima